A CIDADE NO BRASIL 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 Tem uma dispersão, se quiser que eu drop Agora Vai, manda, manda Tem mãos em trás Eu acho que é questão de ghost Não, não, tá aqui embaixo Ai, caral! E de orange Tá só zinho e laranja Ok, mandei ataque 2, 3, 3, 2 Não Toma, aqui é pra você vir a pacote Acho que não veio Opa, amigo vem daqui, ó Abre assim Meu Deus Meu Deus, mentira Terceiro clã Ok Triguei, só falar, tá limpo A dimensão Tchau Pode ser Tirei os pedidos Como não, mãe? Pode ser? Tem que pegar comida Tem que tomar? Tem que pegar comida? Tem que tomar? Tchau, tchau. 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 Tchau.